Parabéns São José dos Campos Como me esquecer dessa cidade que me viu nascer, que me viu crescer e que me viu ser tão feliz enquanto morei por aí Mesmo longe, nunca me esqueci de você Mesmo longe, não me esquecerei nunca de você Saudade dos amigos, saudade das tardes e sábados Saudade dos nossos bailes, das nossas festas Saudade dos colegas de escola Saudade de todos, saudade dessa cidade maravilhosa e tão bacana que fez parte de minha vida Ainda faz Obrigado por tudo São José Abraço grande, sucesso a todos Das mãos de Anchieta nascida, desta terra legendária Que alegres vivas unida, do teu trabalho previo Parabéns São José Parabéns São José dos Campos pelos seus 253 anos de vida Vida longa São José Eita São José, 253 anos, que delícia Minha cidade querida, minha terrinha natal, amo de paixão Quem chega em São José dos Campos não quer mais recorrer E quem sai, quer sempre voltar Orgulho de São Joséense Parabéns São José Parabéns São José, nós te amamos São José dos Campos, Antiganete Música 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 Música